O auge de um reino. Tem um ápice do luxo, das riquezas dentro de Israel. Israel está luxuosa, as pessoas estão luxuosas, a cidade está luxuosa. Um voo alto que pode tornar a queda ainda maior. A nona temporada da série Reis mostrou grandes momentos do reinado de Salomão, como a inauguração do templo em Jerusalém. Mas nem toda sabedoria e poder vão impedir o monarca de cometer graves erros. Existe uma invasão estrangeira de cultura e isso cria um pouco de perda da própria cultura, que também ajuda a entrar nessa decadência. A decadência de Israel, a decadência de Salomão, de muitas pessoas que se envolveram com essas práticas, que nós vamos ver na décima temporada. A estreia também vai trazer o desfecho de um momento dramático. Salomão vai ser um momento muito difícil para ele. Ela confia muito em Deus e ela sabe que ele fará da vida dela a melhor história. Salomão também vive a angústia dos desentendimentos com Namá, mãe do primeiro filho dele, Roboão. Então a gente termina a nona temporada com esse casal ainda se desentendendo e a décima temporada a gente vai ter algumas tentativas de reconciliação. E os ataques de Rezón, maior rival do rei, voltam ainda mais fortes. Manda preparar o exército. O Rezón, segundo a Bíblia, ele é o grande antagonista durante toda a história de Salomão e faz de tudo para atrapalhar, eu acho, essa gestão. Achei que todo mundo estivesse sendo franco aqui. Eu também, Rezón. Um reencontro com inimigos antigos. E a chegada de uma nova e misteriosa personagem. Aquela mulher linda, cercada por servas e amigas lindas também, vivendo dentro aí com a comitiva dentro de Jerusalém, uma Jerusalém pujante, radiante. Além das reviravoltas da trama, a grandiosidade da produção promete surpreender. Excelente, senhores. Esse lugar é a sala do rei Salomão, no auge do seu reinado. A riqueza de detalhes por aqui é impressionante. Todos os objetos são produzidos e fabricados pelo departamento de arte da série. Aqui na frente, olha só, é a escrivaninha, utilizada pelo rei Salomão para escrever os seus textos de sabedoria. Olha quanto objeto. Os papiros estão aqui na frente. Aqui atrás, essas prateleiras com diversos objetos inspirados em referências históricas que foram utilizadas para toda essa produção aqui. São texturas, cores, formas, tudo isso baseado nas pesquisas históricas para a série Reis. A gente está criando toda uma linguagem visual para mostrar para o público essa ascensão do Salomão, esse apogeu. Tem vários cenários novos, enormes, tipo a sala do trono que ele construiu, que são seis ou sete degraus com leões de ouro. A gente vai ter muito romance, vai ter muitos conflitos, muitas intrigas, muito jogo político, momentos de sabedoria. Acho que a gente vai conseguir rir bastante, mas eu acho que a gente também vai chorar um bocado. Qual história a gente vai contar dessa vez, hein, Salomão? A décima temporada de Reis estreia hoje, logo após o Jornal da Record.